Música Boa noite, Cacelda! Temos orgulho nesse final, a maior banda independente no Brasil, nós somos o Las Vegas DJs! Pô, eu curti sempre grandes bandas de rock, Led Zeppelin, The Purple, mas a primeira banda que eu descobri que não foram meus irmãos que me apresentaram foi o Exilice. Música A gente está nesse rock reto do Exilice, que é sempre do mesmo jeito, e eles vão fazendo disco após disco, você fala assim, pô, mas não muda. É porque não muda, a gente respira a vida inteira, ainda até morrer, então não muda. A gente mete com o pinto, com a buceta, a gente come, dorme, tem coisas que não mudam. Então o Exilice não muda, é bom pra caralho, ainda tem o que mudar. Música O Brasil é uma banda que eu e o Cavalo fundamos em 86, eu acho que a gente tem uma influência inclusive dos temas que o Exilice aborda também, que é bebedeira e noitada, mulher gostosa e tal. E a gente sempre pensou meio que nisso também, é um jeito de abrasileirar um pouco esse tema, né. Eu acho que a gente é um pouco mais descolhambado que eles ainda. Música A minha banda favorita, tem grandes bandas no mundo, Stories, Beatles, né. A minha banda favorita, a maior banda do mundo pra mim é Exilice, é por isso que ela tá tatuada aqui. Música Eu queria que você deixasse uma mensagem pros fãs velhos de ACDC e uma mensagem pra banda. Puta que pariu, velho. É um sonho da minha vida conhecer os caras do ACDC. As pessoas falam da gente abrir até, eu não tenho nem essa pretensão. Eu queria muito conhecer os caras, abraçar os caras, tirar foto com eles porque eu sou muito fã da banda. Eu não sei, eu queria dizer pra eles que eu... Eu gostaria de convidá-los para o ACDC. Com mim, em São Paulo. Vamos beber uma cerveja brasileira, vamos ver uma mulher brasileira, e vamos ficar fãs no nome do rock and roll. Eu amo o ACDC, você sabe. É minha pele, é meu coração, é minha vida. É minha vida. Eu fãs gostei do ACDC. Pero olha só! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Você será seria e que eu te viagem da banda bolada! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Eu amo! For those about to rock We sound on cue